Beleza rapaziada do canal Riva Retífica, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, como prometido, vamos mostrar aqui o bloco da Hornet 600 que foi encamisado. Bom, nesse vídeo não vai estar o passo a passo, porque na correria a gente não tem como fazer vídeo, atender clientes, fazer serviço, executar o serviço do bloco. Então vai ter um pouco do passo a passo no Instagram, nos stories e vai estar lá no Instagram. Provavelmente já tem alguma coisa dos stories e também daqui a pouco, aliás não sei que hora vocês vão ver, de repente vocês já vão ver um pequeno vídeo que vai estar lá, um pouco do passo a passo, como foi feito o encamisamento, beleza? Então vamos mostrar aqui como que está agora. Bom, rapaziada, deixa eu esconder aqui o pistão, porque eu não quero mostrar a marca do pistão. Bom, galera, já está encamisado, certo? Todo encamisadinho aí já, planeado a face. Diz um negócio para vocês, dá trabalho, velho, dá trabalho. Dá mais trabalho do que um bloco de um caminhão. Mano, tu é doido, tem que retrabalhar as camisas, tem que fazer meio mundo de fuleiragem para dar certo. Bom, aí vamos lá, vamos explicar algumas coisas sobre encamisamento desse tipo de moto, que usa, não sei se é cromo, se é nicásio, não sei o material que é feito original. Porém, tem uma durabilidade muito grande, não é diretamente no alumínio, tem um material que eu não sei afirmar para vocês qual é, se é um cromo, se é nicásio, se é, não sei o que é. Bom, para resumir, já está encamisado, é o pistão, o pistão está aqui, quem comprou o pistão foi o cliente, na medida 025. Esse serviço, com toda a sinceridade do mundo, um serviço desse aqui eu não dou garantia, porque o pistão não é, não é essas coisas todas, não vou, não vou dizer que é ruim, mas já tive problema com eles, inclusive amigos meus também já tiveram problema com esses, com esses, com esses pistão, e é uma moto de alta rotação, eu não, eu não, eu não aconselho colocar esse tipo de, de pistão, mas cada um, é cada um, vai de acordo com o bolso do cliente também, né? Bom, aí, os cilindros, utilizei quatro cilindros do Gol, MI, AT, Power, 1.0, certo? Foi reduzido, é, da medida, de fora do cilindro, foi tirado, se eu não me engano, é, um milímetro, foi tirado um milímetro, é, foi também, cortado, o tamanho que ele vem grande, foi cortado, que, o cilindro é muito pequeno, ele tem pouco custo, esse, esse, esse motor, e foi tirado, aqui, deixa eu pegar o pedaço, ali, deixa eu pegar o pedaço, para, para mim, falar, exatamente, o que foi tirado, do, do cilindro, sei que eu trabalhei o dia todo e hoje, para encamizar, esse danado, ontem e hoje, pronto, está aqui, o que, que sobrou, o que sobrou do cilindro, aproximadamente, aqui, uns, dez, vinte, trinta, quarenta, aproximadamente, uns cinquenta milímetros, foi tirado, certo? Que, veio grande, veio grande não, ele é grande, ele é, ele é para um carro, né, e a gente, eu coloquei em um bloco de moto, é, foi feita a planha da face, inclusive, tinha um empeno grande, aqui, bem no centro, tinha um empeno, e também tinha um empeno, bem aqui, ó, nessa, no suporte do chassi, onde fixa o chassi, geralmente, elas empenam muito, essa parte aqui, por trabalhar, acredito que, ela estava com o parafuso folgado, e começa a vibrar, e termina empenando essa parte, então, galera, fica aí, ligado no, no Instagram, Riva Retifica, nos stories, e também vai ter um videozinho lá, eu não sei como é que funciona, quem vai fazer a minha esposa, eu não sei como é que funciona esse negócio no Instagram, não, mas, vai estar lá, o passo a passo, como foi feito, o encamizamento desse bloco, beleza? Então, é isso. É, sim, falando, voltando a falar sobre a garantia, eu não vou garantir, porque é um serviço que não, não tem, não vai ter a durabilidade de um motor original, nunca na vida, apesar dos cilindros, das camisas, ser de um material bom, é da Rio Sulense, mas, não se compara com o material original, também, o pistão, não se compara com o original, sem falar, na questão, do peso, que ele é muito pesado, pesado, pra caramba, pistãozinho pequeno, mas, é pesado. Então, é isso, segunda-feira, a gente já vai embalar, para o cliente, lá para Fortaleza, no Ceará, não vou falar o nome do cliente, porque, se eu falar, muitos vão dizer, vai colocar para vender a moto, vai dizer que é primeiro dono, moto de garagem, tal, 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 não sei se ele tem essa moto para vender, mas, não vou falar o nome do dono aí, também, também, não marquei ele nos stories, do bloco, porque, pode pegar a mão, né, rapaziada? Bom, vou para casa, estou cansado para caramba, velho, trabalhada hoje, foi pesada, para fazer esse bloco, sobre a questão do alinhamento, é danadinho ruim, de fazer alinhamento, aí, aproveitando, já vamos falar, sobre a Riva 600, que, estão me perguntando demais, aí, nos comentários, sobre a Riva 600. Bom, galera, eu, é, eu, praticamente, eu não sei, de nada, vocês podem até, achar que é minha mentira, mas, eu não sei, praticamente, de nada, da moto. Tudo que eu sei da moto, relacionado à Riva 600, é o que vocês sabem, quem me acompanha, é claro, né, quem me acompanha, é, frequentemente, tudo que eu sei, é o que vocês sabem, né, eu sei que ela está na R2 Design, fazendo a pintura, mas, não sei se ela já está pronta, não sei se já começaram, eu sei que lixaram ela, né, desmontaram, lixaram as, as partes, não sei se já deram o prime, não sei de nada, não sei de nada, é, porque, as informações, que, é uma coisa surpresa, e se, e se está postando, acaba, acaba, a graça, né, e ela está na R2 Design, anteriormente, ela estava na Bullet, acessórios, né, que, foi feito, as pedaleiras, é, para ela, sob medida, foi para a R2 Design, se não me engano, está no Viana, também, não sei se é parceria, se é a mesma loja, é, aí vai para o Viana Race, né, que ela vai ficar lá, para quando eu viajar, fazer a manutenção do motor, que vai ser necessário fazer, e lá na GESCAP, não tem as ferramentas adequadas, para fazer o serviço, e lá no Viana, tem, certo, e, como prometido, eu ia, estar viajando, agora, em setembro, para São Paulo, para fazer, esse, essa manutenção do motor, mas, como vocês, muitos de vocês, já sabem, que na próxima segunda-feira, vai ter um protesto, aí, é, em Brasília, e, não vale a pena, eu sair daqui, agora, e correr o risco, de ter uma paralisação, em todo o país, e eu ficar preso lá, velho, eu vou deixar, tudo acontecer, essa paralisação, esses protestos, quando acontecer, e a poeira baixar, aí sim, eu vou, se tudo der certo, Deus quiser, esse mês, eu estou viajando, não estou prometendo, se vou agora, porque, como eu falei, esse protesto, aí, tá, possa ser, que embaixo, aí, as viagens, beleza, então, é isso, galera, Riva 600, tá, em São Paulo, se encontra, na R2, de ESAG, fazendo a pintura, certo, fazendo pintura, e, quando ela vai chegar, aqui, muitos me perguntam, quando você vai buscar, quando ela vai chegar, provavelmente, este ano, ela não, chega, para mim, aqui, provavelmente, esse ano, ela não chega, certo, então, é isso, rapaziada, vamos embora, para casa, tomar banho, descansar, porque eu estou cansado, para caramba, hoje, a trabalhada foi grande, aí, outra coisa, rapaziada, os cabeçotes, da XR, ESCB 300, finalizei, todos eles, graças a Deus, vamos voltar, a receber, esses cabeçotes, a partir, da próxima semana, a partir, de segunda-feira, a gente já vai, começar a receber, porém, com reajuste, no valor, a gente cobrava, 600 reais, e a partir, de segunda-feira, os novos, os cabeçotes, que vão aparecer, vai ter um reajuste, para 800 reais, certo, fora o frete, frete, sempre é, responsabilidade, do cliente, beleza, então é isso, a fila, que tinha de cabeçote, aqui, de XRE, acabei com tudo, graças a Deus, graças a Deus, não tem mais nada, aqui é tudo, para entrega, agora, tudo para entrega, e tem dois, dois danados, aqui, gol, gol, power, 16 válvulas, bicho, Maria, esse é pior, do que o maré, gol, power, 16 válvulas, é pior, do que o maré, a velha Maria, ei, seus abestalhados, e vocês ficaram, tirando onda, no vídeo de ontem, foi, ficaram tirando onda, dizendo, que a minha moto, vai explodir, vai pegar fogo, porque eu estou usando, peça do maré, apanho, vou botar mais coisa, vou colocar mais coisa, do maré, nessa bobônica, já tem um reservatório, vou botar, a bobina de ignição, ainda vou arrumar mais coisa, para botar do maré, na próxima vez, eu vou colocar, sabe o que, vou colocar, quatro válvulas, no cabeçote do maré, aí acaba de explodir, tudo agora, beleza rapaziada, então é isso, vamos embora, para casa, um abraço, a todos vocês, fica com Deus, abraço, rapaziada, da Especial Sossucatas, lá em Segipe, rapaziada, forte aí, abraço, parceria, Riva Retífica, galera, precisou, de peça, motor, o que você precisar, de qualquer moto, Honda, CVX, CBR, Triumph, BMW, o que você imaginar, de moto, peça, de qualidade, semi-novas, originais, com procedência, nota fiscal, especial Sossucata, pesquisa aí, no Instagram, especial Sossucata, em Segipe, preço, e atendimento, 100%, motor de 150, lá, é no precinho, rapaziada, não vou divulgar o valor, mas, entre em contato lá, você quer comprar um motorzinho, de 150, para fazer a sua montadinha, suspensão, se você quiser, entre em contato aí, no Instagram, especial Sossucata, e você vai ver, o atendimento, e o preço, que é o mais especial, já está dizendo, especial Sossucata, precinho chique, chique mesmo, valeu rapaziada, estamos juntos, especial Sossucata, abraço, obrigado aí, e até amanhã, se Deus quiser, e um cheiro no olho. e um cheiro no olho. O que é isso?